Olá, meu nome é Jonas da empresa Drone Visual e no vídeo de hoje vamos falar sobre um acessório desenvolvido para o drone DJI Matriz 300 com o objetivo de tornar possível o transporte de objetos dos mais diferentes tipos, conforme a necessidade. O Matriz 300 RTK é um dos melhores drones e mais tecnológicos que existe atualmente. Nós já produzimos alguns vídeos detalhando toda a tecnologia embarcada nesse equipamento. Irei deixar o link na descrição e no card desse vídeo. Se você ainda não conhece esse drone, não deixe de assistir. Vamos analisar todos os detalhes desse acessório exclusivo que abre diversas possibilidades após a vinheta. A Drone Visual é uma empresa de tecnologia que oferece consultoria e soluções na venda de equipamentos e softwares. Somos parceiros da DJI no Brasil. Fornecemos cursos de capacitação profissional para diversos segmentos, atendendo empresas e pessoas físicas. Nossos cursos são divididos entre teoria e prática com até 80 horas de conteúdo. Dúvidas? Entre em contato com nossos especialistas através dos nossos canais de comunicação. Primeiramente, a carga útil é o peso adicional que o drone carrega para cumprir a missão de interesse. Às vezes, os usuários deixam de considerar a carga útil como um segmento diferente do próprio drone. Semelhante a câmeras, radares, lasers e sensores, a carga útil do drone muda dependendo do seu objetivo principal. Como por exemplo, se o interesse for adquirir dados sobre um terreno ou sobre uma estrutura, sua carga útil seria uma câmera poderosa para capturar dados detalhados para essas análises. Nesse caso, a ideia é utilizar o drone para transportar objetos. Afinal, os drones são adaptáveis e podem transportar quase tudo o que se espera para atingir o seu objetivo. Exemplos disso incluem drones que podem transportar vacinas para missões clínicas ou drones que podem transportar equipamentos de busca e resgate para áreas distantes. Ou ainda, documentos entre empresas de grande porte. As possibilidades são diversas. Nesse cenário de transporte de carga útil, vamos analisar dois pontos. O primeiro é o tempo de voo. Nesse caso, é bastante simples. O tempo de voo tende a diminuir quando o drone está carregando mais peso adicional. Simplesmente em função da força extra necessária para levantar o peso. Sendo assim, quanto maior a relação peso-potência do seu drone, maior será a carga útil que ele pode suportar. Porém, os drones com uma alta relação peso-potência são drones muito grandes que mal conseguimos carregar por aí. Por isso, essa solução é perfeita para a grande maioria das empresas. O Matrice 300RTK é um drone médio capaz de carregar a carga máxima de 2,7 kg. E isso é mais do que o suficiente para muitas pessoas que precisam de transporte rápido de objetos. Com esse peso, o drone possui uma autonomia de cerca de 30 minutos. Se considerarmos o voo a 50 km por hora de velocidade em linha reta, imagina a distância que podemos atingir para realizar a entrega necessária. O segundo ponto é a estabilidade do drone e o centro de gravidade. Adicionar massa de carga útil a um drone muda a reação dinâmica do sistema. E o sistema de controle de voo do drone deve manter a estabilidade. No caso, se o drone não manter essa estabilidade com carga aos úteis alterados, o drone estará desestabilizado. E isso é um agravante no transporte de objetos com o drone. Devido a isso, os drones são desenvolvidos levando em consideração o seu centro de gravidade. Considerando o Matrice 300 RTK, esse drone oferece o suporte triplo do gimbal. Duas câmeras embaixo e uma em cima. O drone é projetado de forma que o peso seja colocado na metade frontal do drone e as baterias colocadas no centro para contrabalancear esse peso. As cargas úteis são colocadas estrategicamente para garantir a distribuição igual do peso em todos os quatro rotores. O Matrice 300 RTK é tecnologicamente avançado para oferecer o recurso de calibrar o centro de gravidade do drone para manter o seu equilíbrio e estabilidade durante o voo, tornando esse drone uma ferramenta excelente para o transporte de objetos. Nessa solução de caixa de entrega, o design é exclusivo para maximizar a capacidade de carga sem sobrecarregar o drone e ficar dentro dos limites de peso prescritos pela fabricante. O formato da caixa foi estrategicamente feito para corroborar o equilíbrio e a estabilidade do drone em voo. A caixa é colocada com segurança para garantir o centro de gravidade e, consequentemente, o drone não se desloca com o movimento dos objetos dentro da caixa de transporte. Essa caixa cabe perfeitamente dentro das diretrizes de peso recomendadas de 2,7 kg de capacidade de peso do Matrice 300. A carga útil de entrega é construída em fibra de carbono e o design da caixa torna mais fácil o corte de ventos com o drone em voo, tornando possível o transporte de objetos que pesam até 2 kg, mais do que o suficiente em muitos cenários. Além disso tudo, o Drone Matrice 300 RTK possui o modo de operação dupla, sendo uma ferramenta benéfica para fornecer a segurança do item de envio, possibilitando a transferência de responsabilidade, fornecendo uma solução conceitual para questões importantes de segurança. Os principais problemas da entrega remota se a parte receptora não assumir o controle são, por exemplo, quando que poderemos dizer que a entrega foi realmente concluída? Quando o usuário final poderá se mover para uma distância mais segura? Quando o drone poderá decolar novamente após a entrega bem sucedida? E se o drone ficar sem bateria no final da entrega? Quem vai buscá-lo e quem vai carregá-lo? Esses pontos são muito importantes que o Matrice 300 RTK resolve, melhorando a entrega do produto e o destinatário pode controlar o drone e julgar quaisquer as variáveis que surjam. O Matrice 300 consegue operar a 15 km de distância de cada rádio controle, ou seja, com dois rádios controles conectados, o drone é capaz de atingir um raio de 30 km do local de decolagem, cobrindo distâncias maiores, o que torna as missões mais arriscadas possíveis. Também é bastante seguro, como foi mencionado acima. Tanto o remetente quanto o receptor monitoram continuamente o voo através da câmera FPV integrada. Muito bacana esse sistema, não é mesmo? E você? Diz aí nos comentários o que achou desse acessório e como ele poderá ajudar a sua empresa ou a sua necessidade. Será que ele poderá se ajudar no seu nicho de mercado? Me conta aí! Compartilhe esse vídeo em sua empresa, com amigos e conhecidos. Mostre como os drones estão evoluindo e trazendo novas tecnologias para o mercado. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, hein? E qualquer dúvida sobre esse equipamento, ou se precisar de um orçamento detalhado sobre ele, nos envie um e-mail, que entraremos em contato para melhor te atender. Muito obrigado e até o próximo vídeo!